A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 13 a 22. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, certamente muitas pessoas conhecem uma saudação que veio até a fazer parte de uma música popular brasileira. Originalmente ela diz assim, Deus te salve casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Na música, ó Deus salve, oratório e daí por diante. É um cumprimento muito simpático que muitas pessoas faziam e muitas ainda fazem ao passar a porta de uma igreja, Deus te salve casa santa, onde Deus fez a morada. O templo, a igreja, a casa de Deus, reconhecida como lugar importante, onde o povo de Deus se reúne, louva o seu Senhor, escuta a sua palavra, alimenta-se da Eucaristia. Na igreja, o dia de hoje é o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão. É a Catedral de Roma, a Catedral do Papa, a sede do Papa. Ainda que a gente fica conhecendo muito mais a Basílica de São Pedro do que a Basílica do Santíssimo Salvador em São João de Latrão. Cuja festa nós celebramos hoje. E aqui, nós podemos recolher os ensinamentos para vivermos esta quinta-feira. O respeito profundo àquele que é o verdadeiro templo da nova aliança, que é o próprio Jesus. Respeito que é muito mais do que respeito humano, é adoração, porque Jesus é Deus. É bom recordar que cada um de nós foi feito também templo do Espírito Santo na graça do seu batismo. E outra lição que podemos guardar é cada um de nós estar atento ao tempo necessário para a sua oração, para a sua comunhão com Deus. E não desperdiçar esse tempo antes, valorizá-lo para que todos possamos servir a Deus, adorá-lo com devoção, com firmeza, para servir a Ele e uns aos outros no amor que vem do próprio Deus. É palavra de vida eterna.